E aí vem o Brasil, com o Rodrigo do Nascimento, o Felipe Bardi, o Eric Cardoso e o Renan Galina. Vamos nessa! Raya 7 para o nosso país. Boa sorte, Brasil! O Brasil que sai na Raya 7 com o Rodrigo do Nascimento. É uma prova forte, intensa e você sabe muito bem, você acompanha aqui com a gente no Canal Único do Brasil. Agora vamos com o Felipe Bardi, nosso medalhista de prata. Vem Bardi, vamos nessa! Acelera! Chegamos à metade da prova! Atenção ao time brasileiro agora com o Eric Cardoso na passagem do bastão. Bem demais o Eric, o Brasil está bem à frente, o Brasil vem numa prova muito forte. Vamos fechar agora, eles vêm para a curva, com o Renan Galina, o Galina vem aí, o Brasil está chegando, o Brasil está na primeira posição, os Estados Unidos vêm por aí, o Brasil vai ganhar o ouro, o Brasil vem para o ouro, o Brasil vem para o ouro! O Brasil é medalha de ouro no remenacimento! Felipe Bardi, Eric Cardoso! O Brasil melhorando a sua marca da folga e fez uma perna final espetacular. O time inteiro foi bem, as passagens justas, sem serem ousadas, e poderiam ter ousado um pouco mais se fosse necessário, não conseguiu, e foi batendo cada um, cada um com o adversário. O Brasil é ouro no remenacimento! 4,5 metros, rasos, rasos, rasos! Na segunda posição é a Argentina com o bronze, e aí o time brasileiro! E aí E aí E aí E aí Obrigado.